Vamos lá, galera aí? Agora... ... ... ... ... ... ... O que é isso? Molto, morrida? Molto, morrida. Eu não perdi a minha mãe. Eu perdi a minha mãe. Você não pode ter uma mãe. Você não pode ter uma mãe. Tu me te cortou? Ah, eu não tenho que vergonha Não, não, não